Uma das maiores disputas da minha vida. Tava numa festa de criança cantando parabéns em volta da mesa do bolo. Olhei pra mesa e vi que tinha uma parte com vários pacotinhos de bala Fini. E eu pensei, um pacote é meu, custe o que custar. E custou, porque mesa do bolo é uma selva e os predadores mais perigosos são as tias. No que acabou a última palma do parabéns, elas atacam. Nessa data, querida, e... Cristina, pega o brigadeiro que eu pego o brownie. E eu corri em busca do meu Fini. Parecia que saiam seis braços das costas das tias e faziam a limpa na mesa do bolo todo. Eu me sentia competindo com o X-Men. E quando a comida acaba, elas pegam o enfeite. Só que nessa selva linda, as tias têm outros predadores. Os filhotes. No que eu agarrei, meu pacotinho de bala Fini, uma criança agarrou também. Ela puxou, eu puxei. Ela puxou, eu puxei. Ela puxou, eu puxei de volta. Chegou a mãe da garota e falou assim, deixa pra criança. Eu falei, não posso, tô aqui levando pra Dona Giovanna. Uma senhora, coitada infeliz, sem pensão, sem marido, é artrite, artrota, tem tudo de ruim. Muito infeliz, tô levando pra ela. Ela falou, mas de vídeo. Eu falei, não posso, Dona Giovanna tem um apetite. Ela falou, vambora, Laís. Eu falei, ah, vai embora. Quer dizer, tchau, Laís. Com o meu Fini.